Esse é o nosso Minuto LN e hoje nós vamos falar sobre cursos de atualização e aprimoramento à distância. Muitas são as pessoas que me procuram e me perguntam se devem ou não realizar cursos de atualização, cursos de aprimoramento à distância. E a pergunta que eu sempre faço a eles, respondendo a pergunta deles com uma pergunta, é você tem disciplina para realizar um curso à distância? Porque muitas vezes o profissional quer fazer um curso, porém não tem tempo, ele não consegue ter tempo para desenvolver aquele curso, mas também porque ele não fez um planejamento. E aí ele se inscreve num curso e vai fazer esse curso totalmente à distância. Mas ele não se atentou que para você desenvolver um curso à distância, você precisa ter disciplina, você precisa ser organizado, você precisa ser bem planejado. E muitas vezes se você se planejar e se organizar dentro do seu recurso tempo, você consegue fazer presencial, veja se você tem disciplina.